Em termos de movimentação no Parque Ecológico Gustavo Simeone, quem é responsável por tudo isso é José Adilson dos Santos, o nosso amigo Adilson, secretário de Cultura, que faz um balanço geral do que aconteceu nesse primeiro final de semana. Jota, um prazer estar falando com você e com todos os seus ouvintes da Rádio Comunitária FM, também da sua rede TV aqui da web, né? Muito bacana, a gente está feliz, está feliz porque nós conseguimos colocar o parque aí à disposição da população sertanezina e também dos visitantes. Nós abrimos o parque no dia 18, tivemos no parque lá no dia 18, na sexta-feira, em torno de 702 pessoas que foram no Parque Ecológico, puderam ver as melhorezas que lá foram feitas, o Astral Alto, pois a população bastante satisfatória. Também nós tivemos no Parque Ecológico no sábado, né? No sábado nós tivemos lá bastante pessoas visitando, tivemos no parque aí no dia 20, em torno de 2.895 pessoas, que foi domingo, o dia de maior número de fluxo de pessoas, todos felizes, gostando da nova roupagem, as pessoas com bastante satisfação visitando, e os comentários foram muito positivos. Então a gente percebe que a gente tomou uma decisão junto com o prefeito, uma decisão certa, séria, onde nós temos certeza que a população está feliz. Não posso deixar de perguntar, em relação à questão do churrasco, muitas pessoas reclamaram ou não houve nenhum tipo de reclamação? Eu não tive nenhuma reclamação ali no Parque Ecológico, eu trabalhei na sexta, no sábado, no domingo, nós tivemos com toda a nossa equipe de diretores acompanhando os trabalhos do Márcio Sanches, que é o meu diretor direto lá no Parque Ecológico, nós não tivemos nenhum tipo de problema. Algumas pessoas, umas duas, três pessoas de cidades fora tiveram no Parque Ecológico para fazer churrasco, nós conversamos com essas pessoas, eles entenderam, entenderam a nova roupagem do Parque Ecológico. Na realidade também, Jota, diga-se de passagem que nós temos um decreto do ano de 2008, que tem todas as diretrizes do Parque Ecológico e nós estamos seguindo esse decreto. Ou seja, a partir de agora não pode efetivamente churrasco, o prefeito manteve esse decreto. Nós tínhamos no Parque Ecológico 12 quiosques adequados e preparados para receber churrasco. Eram 12 quiosques com telhado. Com o tempo, foi se abrindo precedentes, precedentes, e com isso foi criando outros transtornos dentro do Parque Ecológico. E houve a necessidade de retomar a rédea de acordo do decreto 2008, que tinha que regulamentar as atividades no Parque Ecológico. Então, nós achamos por bem colocar esse decreto em prática, colocar lá que não há como fazer churrasco em locais aleatórios. Uma vez que o churrasco estava sendo prejudicial para a área verde do Parque Ecológico, ali o churrasco, também a fumaça, estava atraindo muitos abútreos que ficavam ali em torno do parque. Era uma situação meio constrangedora e a gente teve que coacionar. E com isso também nós estamos zelando pela integridade física daqueles que estão lá presentes no Parque Ecológico, para que não haja excesso, também para que tenha um trânsito ali na Romeu Bonini, Armando Salles Oliveira, cada um vai para a sua casa tranquilo, e a Prefeitura zelando pelo bem-estar de todos. O número de pessoas de sertãozinho que frequentam o parque, pessoas que vêm de fora, é um número muito diferenciado? Eu vou te dar um dado com base no dia de ontem, que foi dia 20, nós tivemos no Parque Ecológico, adentrou 684 veículos, sendo 132 motos, 80 bicicletas, somando o total de 903 veículos de condução. Pessoas que andaram no parque de sertãozinho, 1.371 pessoas, da região entrou 1.324 e pedestres, 200 pessoas, somando um total de 2.895 pessoas. Na piscina, passaram pela piscina, na catraca, 258 pessoas. As cidades visitantes, se você me permite, eu vou citar. Nós tivemos aqui pessoas da cidade de Bauru, Ribeirão Preto, Viradouro, Pontal, Uberlândia, Barrinha, Pitangueiras, Terra Roxa, Bebedouro, Mauá, Irlândia, Salvador, Bahia. Nós tivemos também pessoas da cidade de Presidente Prudente, Jardinópolis, Dumont, Serrana, Matão, São Paulo, Brodós, Cajuru, Itabé, Ibaté, Campinas, Guariba, Jabuticabau, Nuporanga, Barredos, Passos de Minas, Guatapará, Bonfim, Paulista, Quaritinga, Viamão, Rio Grande do Sul. Tivemos também Canoas e Monte Alto. Então, você vê que nós temos todo um controle, uma diversidade de pessoas do estado inteiro, de outros estados frequentando aqui o nosso parque ecológico, que é um atrativo muito bacana. E lembrando que esse atrativo, Jota, é muito interessante. Muitas pessoas, a nossa Câmara Municipal trabalha a questão de cobrar a entrada. O prefeito ainda mantém a entrada a custo zero. A entrada ainda é gratuita. Só vai ter, daqui a pouco, a cobrança do estacionamento. É, nós estamos trabalhando nesse projeto, para que nós possamos apresentar para o prefeito, um projeto que cobra, para que possamos cobrar o estacionamento. Circula lá, num final de semana, com o maior pico, mais de 800 veículos. E agora, nós aumentamos também o número de capacidade de veículo dentro do parque ecológico, para que a pessoa possa ter garantia do seu veículo dentro do parque ecológico. Então, nós vamos agregar, dentro do parque, cerca de 1.400 a 1.600 veículos. Obrigado, Adilson. Um abraço para você. Eu que agradeço. Agradeço também a população de Sertãozinho, que tem entendido essa nova roupagem do parque ecológico, a estrutura. E convido você, para que possa frequentar o parque ecológico, com bastante atrativos, atrativos de lazer. Nós temos lá os pedalinhos, nós temos lá a pista de aeromodelismo, nós temos a piscina, temos os canidé, quadra de tênis. Tem várias atrações lá de lazer, que é muito mais daquilo que algumas pessoas tentam polemizar, né? Tá certo. O José Adilson do Santos, secretário da Cultura, falou aqui, na minha rede social e também na rádio comunitária.